E a quinta tendência é a gente utilizar os conteúdos para melhorar a experiência dos nossos clientes. Então, é produzir conteúdo para dúvidas comuns que os seus clientes possuem. Então, às vezes, por exemplo, quem é ator contencioso, muito cliente com dúvida de como analisar a movimentação do processo, o que significam determinadas expressões jurídicas. Com base nessas dúvidas, além de responder bem o cliente quando ele traz, sempre que o cliente trouxer uma dúvida nova, registre isso como ideia de conteúdo e comece a produzir mais conteúdos para gerar valor para esses clientes. De forma antecipada, você começa a surpreender o cliente. Antes de ele ter a dúvida, você já encaminha um conteúdo. Você fala assim, olha, pode ser que durante a sua jornada comigo como cliente, você tenha dúvidas sobre o que significa essa expressão, de como olhar a movimentação do seu processo, de qual que é o passo a passo aqui que a gente vai passar juntos. E a gente tem aqui conteúdos sobre todos esses tópicos. Está aqui todos os links e esses links podem ser úteis. Imagina se você começar a fazer isso já no primeiro atendimento com o cliente. Ele vai perceber que o seu escritório é diferente. E além do ganho com a experiência com o cliente como um todo, do encantamento que você vai gerar, você tem um ganho muito grande de eficiência. Porque os advogados, a secretária, todo mundo vai gastar menos tempo respondendo dúvidas. Porque você se antecipou às dúvidas dos clientes e já gerou valor para eles, né, Júlio? É, e eu vejo também que outro ponto positivo que os conteúdos podem trazer é porque você conhecendo o seu potencial cliente, você conhecendo o seu cliente, você consegue se antecipar até em relação não somente a dúvidas, mas a problemas jurídicos que ele pode ter, possa vir a ter, né? Não necessariamente o problema que ele está resolvendo agora. Então, assim, ou problema jurídico, ou algum direito que ele possa vir a ter. Então, o que você pode fazer também é utilizar esse envio de conteúdos para surpreender o cliente no sentido de mostrar um novo direito que ele pode querer buscar no futuro ou mostrar um problema que ele possa estar passando, se mostrar proativo em relação a isso. Então, assim, eu vejo como uma forma também essa personalização da experiência, né, por meio dos conteúdos, como uma forma da gente conseguir mais clientes e mais causos, né? Mais casos do cliente para atuar por meio desse, de envio de conteúdo sobre futuros direitos que ele possa vir a ter ou futuros problemas jurídicos, porque isso vai mostrar que você conhece muito bem esse cliente, conhece muito bem a jornada dele, conhece muito bem o tipo de negócio que ele tem e os problemas que ele possa vir a ter. Então, essa personalização pode ser muito positiva até para conseguir novos clientes e novas oportunidades de negócio com esse cliente também. Tchau!